Boa, boa! Vem direto pros meus braços! Quero ser os seus amassos! Fico louco pra direita! Boa, boa! Ai! Que divino em mente sozinho! Que eu não vivo sem você! Ah! Eu! Lalalalalala! Eu! Lalalalalala! Eu! Lalalalalala! Amor! Que saudade me te vê! Vem me ensina na TV! Um minuto é você que vai virar! Boa, boa! Chicleteiro, chicleteiro, ué! Ué! Se você é chicleteiro! Se é chicleteiro, Cara! Hahahaha! Bora, turma, pra mais um vídeo! Ritmo de carnaval, galera! Carnaval desde casa! O bloco do carnaval desde casa! Hahahaha! Bora, turma, pra mais um vídeo! Pré-jogo de São Paulo e Grêmio! Grêmio e São Paulo amanhã! Oito e meia no sul do país! Bom! Como é que é aquela música lá? Bebeu água? Não! Tá com sei! Olha, 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 olha! Já beijei um, já beijei dois, já beijei três! Oi, eu já beijei! Vou beijar mais uma vez! Beija minha boca, meu bem! E com você! Que eu quero te amar! Eu vou ver! Eu vou ver! Eu vou ver pra você! Quando eu vou ver você não estraga lá! Me vede na mão e puxa! Me vem agora! Hahahaha! Bora, turma, pra mais um vídeo, galera! Teve um carnaval, vem aqui, ó! Fui só contar essa história aí rapidinho! Fui pro carnaval fora de época aqui, o Carnalfenas! Quem é daqui da... Aqui de Pouso Alegre, aqui da região, vai saber! Foi eu, os brother meu, a galera, mano! Hahahaha! Rapidinho, não acontece aí, velho! Rapidinho! Aí nós tudo louco, chapado entrando, mano! Aí um amigo meu chegou na mulher lá! Engarrando a mulher! Ele falou... Não! Eu não quero beijar você, não! Só vou beijar você! Hahahaha! Se você pagar! Se você pagar que eu tô sem dinheiro! Eu só tenho dinheiro no ingresso! Eu preciso de dinheiro pra me beber! Aí, beleza! Beleza! Quando você quer no beijo, meu amigo! Quando você quer no beijo! Hahahaha! Nem de graça, seu Davo! Eu quero dar 10 reais aí! Eu beijo você! Beleza! Beleza! Mas a única mão! Eu não tenho trocado, velho! Aí ele beijou, né? Não! 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 Beija aí! Beija aí! Você arruma o trocado! Aí os dois se beijaram, tudo! E ela esperou o dinheiro! Na hora que ela esperou o dinheiro, a vagabundinha! Hahahaha! Falou pro amigo meu que tava sem dinheiro, né? Aí ela virou pra ele e falou assim, depois que beijou! Quanto você tem dinheiro aí? Eu só tenho nota de 50! Então me dá o 50 aí! Aí ela deu 50, voltou 40 reais pra ele de troco! Hahahaha! 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 Aí ela passou a perna no meu meu, mano! Ela tinha dinheiro, cobrou pro cara meijar na boca, velho! Hahahaha! Hahahaha! É pro carnaval, mano! Carnaval feno! Carnaval fora de época que tinha aqui! Top aqui na região! Bora galera! Então falarem o que interessa falar do São Paulo! Carnaval explode de coração! Hahahaha! Hahahaha! Bora carnaval! Porque esse ano não tem carnaval, né galera? Eu já fiz muita bagunça de carnaval! Já saí muito! Já fui pra Bahia! Já fui chicleteiro! Ásia de Águia! Eu acompanhava! Mas é... Agora a gente vai ficando velho, né? Vai cansando! Mas eu já pulei muito carnaval, mano! Aqui em Pouso Alegre não tem carnaval! Carnaval aqui é ruim! Mas na região aqui tem bastante carnaval legal! Pra quem conhece tem o Bloco do Urso! Bloco do Urso bomba! Tá certo? Só que esse ano, infelizmente, se Deus quiser, o ano que vem! Todo mundo vacinado! Todo mundo... Precavido! Tudo! O ano que vem! Se Deus quiser tem carnaval! Tá certo, turma? Bora então falar do jogo! Se inscreve no canal! Eu, Batista! Louco São Paulino! O CN! Hahahaha! O CN tá parecendo mais o Belmars do que eu, né? O CN! Juvenal! E o moleco! Bora falar do São Paulo! E Grêmio amanhã, oito e meia! Tricolor com bastante novidade! Novidade todo dia no São Paulo! Crespão na massa! Já fez um vídeo! Já mandou um recado pra torcida do São Paulo! Amanhã ele vai ver o jogo! Parece que contra o Flamengo ele vai estar no Morumbi pra assistir o jogo! Ele chega essa semana! E já tá a movimentação dos batidores de São Paulo! A todo vapor! Eu tô gostando dos homens especulados! Fica aí até o final do vídeo que eu vou falar quem que o São Paulo pode tá trazendo! Já tem jogador que já tá sendo negociado! Proposta feita na mesa! Então galera! Se inscreve no canal do Louco São Paulino! Tô com quase sete mil inscritos! Se inscreve! Ativa o sininho de se ativar o sininho! Amanhã tem pós-jogo de São Paulo e Grêmio! Se Deus quiser a primeira de São Paulo! Primeira vitória de São Paulo no ano! Então fica aí! Ativa o sininho pra você ver o pós-jogo amanhã do Louco São Paulino! Deixe seu gostosinho! Deixe seu like! Como você vai estar carnaval dentro de casa! Vai tomar seu goró dentro de casa! Então dá aí assistir o Louco São Paulino no carnaval! Tá certo? E deixe seu comentário aí! Quando vai ser o jogo da manhã de São Paulo! Beleza turma! Bora então pra lá do Tricolor! Se inscreve no canal aí! Galera! Amanhã o São Paulo joga lá no Sul contra o Grêmio! O Grêmio vem com o time completo! Acabei de ver! Tá certo? O São Paulo não tem o Igor Gomes! Não tem o Pabllo! E não tem quem mais? Igor Gomes, Pabllo e Juanfran! O São Paulo amanhã é a mesma coisa! Não muda nada! O Visoli parece que é esse tio cachaceiro! Todo mundo da família tem um tio cachaceiro aí, né? Pro Didi Pico! O Visoli... Me perdoe o Visoli! Mas você parece aquele tiozinho cachaceiro! De boteco, sabe? Que adora o boteco! É! O Visoli é! É isso aí! É cria lá! O Didi não mudou nada e nem vai mudar, mano! Não adianta o São Paulo e o São Paulino esperar a mudança com o Visoli! A mudança vai vir com o Crespo! E já tá vindo! Se Deus quiser vai dar certo! Eu tô torcendo muito pro Crespo! Eu espero não poder cornetar o Crespo aqui! Tá certo? Mas se for mal eu vou cornetar aqui! Galera! O São Paulo amanhã treinou! Deve ser o Thiago Volpi! Um merda de goleiro! O Igor Vinícius! Arboleda! Bruno Alves! Reinaldo! Barriga de Cadela! Luan! Daniel Alves! O Hernandes! O Tietê vai jogar, velho! O Tietê tem corpo fechado! Impressionante como o Tietê joga todo jogo! Essa bosta! Essa bosta de jogador joga todo jogo! Luciano e Carneiro! Deve ser esse o time! O Sara também não sabe! Tá na dúvida se joga ou não joga! Se não jogar o Sara deve jogar o Vitor Bueno! E deve ser o Luciano e o Carneiro da frente! Ele não põe o Nestor! Ele não põe nem com o São Paulo já uma merda de campeonato! Não vai ser campeão! Tá certo? Mesmo se o São Paulo ganhar amanhã! Que pode acontecer de ganhar! Eu acho que o São Paulo não é campeão! Que o título eu acho! Flamengo e Inter! Eu acho que o Flamengo vai ser o campeão! É! E o São Paulo! Se o São Paulo perder amanhã pro Grêmio irmão! O Grêmio chega com 59 pontos! O Grêmio tem 56! Tem que ganhar! É pedreira! Jogo difícil! O Grêmio joga completo! O Grêmio tá interessado no Vitor Bueno! Vai lá pro Casares! Vai lá pro São Paulo! Já aproveita e já escolhe o jogador lá! O Alisson! Tem o Jeromel que o Crespo pediu! Tá certo? Então é esse que deve ser o time! Tá certo? No mundo é muita coisa! Ele vem de testar o Galeano que jogou bem! De pôr o Nestor! De tentar o Roja! Não! Essa porra louca desse Visório vai colocar os mesmos carros do Diniz mano! Impressionante cara! Impressionante! A gente fica puto da vida velho! Não muda! E a atitude vai ser a mesma! Daniel Alisson fazendo vídeo no Tik Tok! Ontem o cara postou um textão no Instagram! Hoje ele postou vídeo no Tik Tok! Eu nem quis mandar eu ver os stories dele! Eu nem quero ver esse retardado aí! Nem quero ver essa porra louca! Tomara que o Crespo põe e dê um jeito nesse cara! Conversa com ele! E se não quiser jogar no lateral racha fora do São Paulo! Falando do Daniel Alisson galera! Pode vir uma contratação bombástica aí! Viu turma! Pode vir! Pode vir velho! Pode vir! Eu não sei se eu queria! O que que acontece mano! Agora vou falar! Eu já tinha que falar do jogo! Tá certo! Não tem muita coisa para falar do jogo não mano! Então tá certo! Tiago Volpi! Igor Vinicius! Arboleda e Bruno Alves! Reinaldo! Daniel Alves! Luan! Hernanes! O Orlando deve jogar de titular! Tá certo! O Sara! O Bueno! Luciano e Carneiro! Deve ser esse time aí! Tá certo! Não vai mudar dessa porcarinha desse jogador não! Nossa senhora! Eu tomei um noio! Eu peguei um ódio desses caras! Tô com ódio desses filha da mãe rapaz! Eu peguei um ódio desses caras! Essas porra! Tinha que ganhar amanhã esse jogo! Esses bunda mole! Time sem vergonha! É o ódio que eu tomei desses vagabundos! Desse jogador rapaz! Puta que pariu! Põe a faixa de capitão no Luciano! Pelo menos faz isso! Dá a faixa de capitão pro Luciano! Ou por boleta! Tira a faixa de capitão desse pagodeiro vagabundo! Desse jogadorzinho de merdinha! Que o cara não quer nada com nada! Tira a faixa de capitão dele pelo menos rapaz! Já que não tem coragem de sentar o cara! Né? Porra! Galera! Vambora falar aqui das contratações do São Paulo! O que que eu acho mano? Eu acho! Eu to gostando das especulações dos jogadores que o São Paulo ta especulando! O Canu do Botafogo! Aquele Adrielson do esporte! Um tal de Diego Vaioles! Do Talheres! Quem mais? O Nicão do Atlético Paranaense! Quem mais? O Babi do Botafogo! Aí vai falar do Botafogo tudo! Já que eu vou falar o que que eu acho! E a contratação bombástica que eu falei que pode ser! O Diego Costa! Empresário do Diego Costa! Estão no Brasil! Vai ter uma reunião com o São Paulo! São Paulo vai ver aí! Parece que tem um investidor envolvido aí que pode estar investindo no time do São Paulo! Tá certo? Turma! O Palmeiras também ta interessado no Diego Costa! O que que eu acho velho? Eu acho que o São Paulo tem que ir atrás desse jogador mesmo! Graças a Deus que o São Paulo tem 37 milhões pra gastar! Que não... Mano! Eu to de saco cheio! De vir jogador pra fazer festa! Pra torcida fazer festa no aeroporto! Pra torcida fazer festa no Murumbi! Olha a festa que a torcida do São Paulo fez do Daniel Alves no Murumbi! E olha o que que a gente recebeu em troca! Olha o que que a gente recebeu em troca desse porra louco desse Daniel Alves! O cara debocha na nossa cara! E a gente lotou o Murumbi! Fez festa pra ele! Abraçou ele de braços abertos! E o cara não ta nem aí pra nós! É um ingrato mano! Eu to de saco cheio de ter... O São Paulino comemora... É... É... Contratação mano! Eu to de saco cheio! Tomara que vença esses caras que ninguém dá nada meu irmão! O São Paulo de 2004, 2005... Aquele 2004 que o Cuca começou a montar! Que foi o time que ganhou tudo! Era tudo contratação assim velho! Grafite, Danilo... O Fabão! Ninguém lembra do Fabão no Goiás! Pode ser o Cano virou ídolo! Fez gol em final de Libertadores! Tá certo? O Souza mano! O Souza pra quem não sabe! O Souza veio da Portuguesa Santista! Junto com o Rico! Um canhotinho! Um menino... Um canhotinho não! Um atacante! Menino! Moleque! E junto com o Adriano! Um volante! A Portuguesa Santista! Tinha ido bem no Campeonato Paulista de 2003! Se destacou! E o São Paulo foi lá e contratou os três! Que que virou mano? O Souza virou ídolo do São Paulo! Camisa 10! Ganhou tudo! O São Paulo contratou uma vez o Lenilso! 2006 meu irmão! Lenilso! Se destacou no Noroeste de Bauru! No Campeonato Paulista! O São Paulo veio e trouxe ele! Ele ganhou dois brasileiros com o São Paulo e o Lenilso! Jogava o titular! Às vezes entrava e arrebentava meu irmão! O São Paulo trouxe Alex Dias do Vasco! Jogou bem! O Hugo veio do Grêmio! Sabe as contratações que veio mais de impacto naquela época do São Paulo? Era o Dagoberto do Atlético Paranaense! O Amoroso que veio 2005 no lugar do Grafite! Que veio de última hora! Tá certo? Até o Adriano Imperador veio naquela época! E ninguém fez festa mano! O Lugano veio por contratação do presidente! Seu Marcelo Portugal Gouveia! O jogador do presidente! Um monte de gente xingou! Virou um dos maiores rios da história do clube! Tá certo? E não tinha esse negócio de contratação bombástica! De lotar a Monubi! Não tinha nada! Era tudo assim! O Sissin veio do Atlético Mineiro! O André Dias veio do Goiás! E um monte de gente! Ninguém conhecia meu irmão! Tá certo? E o São Paulo aí ganhou tudo com esses caras! Então agora tem São Paulino puto! Porque vai vir canudo! Botafogo tá sendo rebaixado! Babi! Não sei o que! Um monte de cara! Os caras tão xingando! Porque não tem que trazer esses caras! Os caras que é pato! Os caras... Tem São Paulino querendo pato! É brincadeira mano! O pato foi por lá! Não sente graças a Deus! Tem São Paulino querendo calere! Esses porra louco! Desse torcedor louco! Que não aprende nunca! É cada vexame que passa esses caras! E o São Paulino quer esses caras ainda velho! Porra! Que saco! Tem que trazer esses caras! Tomara que venha esses caras! Tomara que venha o Canu! Tomara que venha o Adrielso! Tomara que venha o Nicão! Tomara! O São Paulo precisa de cara assim meu irmão! Com fome! Com vontade de jogar bola! Vocês não tão vendo o que aconteceu com esses perninhos! Esses mascarados desse time! Porra! Tem que trazer esse cara com vontade de vestir essa camisa gloriosa velho! Tomara! Eu... Quer que eu falo o negócio de você? O São Paulo... Segundo o Jorge Nicola! Tem um investidor aí que vai investir em contratação de São Paulo! E a primeira contratação é o Babi! Tá certo? Babi não! O Canu zagueiro! Que por sinal o Canu jogou hoje pelo Botafogo! Ele foi expulso! E não joga contra o São Paulo! Tá tudo certo! Já tá combinado! O Canu é nosso meu irmão! Comemora São Paulino! Que o Canu é nosso! Tá certo? E o primeiro investimento desse investidor deve ser o Canu! O São Paulo consultou o Paulo Tuori! O Paulo Tuori deu boa indicação do Canu! E ele deve jogar no São Paulo o Canu! Tem mais! Quem mais? Aí tem o Diego Costa! Tá certo galera? O Diego Costa! Reincidiu o contrato com o Atlético de Madrid! E o Diego Costa o salário é muito alto! Mas segundo os investidores aí! O investidor aí pode estar investindo no São Paulo! Surgiu a informação agora que é o Abílio de Nido Pão de Açúcar! Hahaha! Vai investir 370 milhões no São Paulo! Hahaha! E tem cavouco que acredita ainda! Hahaha! Hahaha! Você acha que o Abílio de Nido vai botar 370 milhões no São Paulo retardado? Tá tirando cara! O cara não vai investir bosta nenhuma no São Paulo! Deve ser outro investidor aí! O investidor que tá vindo é pra trazer moleques! Jogadores novos! Tá certo? Investir em jogador novo, jogador sul-americano! E tudo com indicação do Crespo, do Burici, do Rui Costa! Tá certo? O São Paulo fechou com o Crespo! Agora todas as contratações que o São Paulo especular vai ter o aval ou não do Crespo! Tá certo? É lógico que um ou outro vai ser por conta do presente! Tipo, o Diego Costa! Né? O Crespo não vai vetar, né mano? Mas tomara que dê certo o Crespo! O Crespo fez um vídeo hoje! Quem não viu, vê nas redes sociais de São Paulo! Tá lá no Twitter, no Facebook do São Paulo, tá certo? Falou que já já em breve tá feliz de fazer parte da família tricolor! Falou, vamos São Paulo! Que logo, logo estará aqui! O Crespo que deve assistir o jogo de São Paulo no Murubi contra o Flamengo! E eles... Muita gente falando que ele devia já sumir, já no Brasileiro! Sumi nada, velho! Deixa essa porra louca desse visólio aí! E outra coisa, mano! Que se for também, se não pegar a quarta vaga na Libertadores! Eu não tô nem aí, tá certo? Pô, se for pra passar mais um vexame na Libertadores! Aí eu prefiro que nem vai, certo, velho? Pega a fase de grupo mesmo, pré-Libertadores, tá certo? O São Paulo deve ir pra Libertadores! Eu acho que mais uma vitória! O São Paulo tá na fase de grupo da Libertadores! Não é possível que o São Paulo não vai ganhar do Botafogo, né velho? Não é possível! Que esse bando de bunda móvel não vai ganhar do Botafogo! Galera, então é isso! O Nicola falou que deve vir um investidor pro São Paulo aí! Deve tá pintando, tá certo? E vai vir jogador, mano! E vai ter a limpa! O Hernandes tá fora! O Hernandes, eu me decepcionei muito com o Hernandes! O Hernandes era um cara que devia falar, né? É um ídolo! O Hernandes é uma bandeira do clube! E muitas vezes que a torcida de São Paulo queria uma boia de um jogador! Esse jogador podia ser o Hernandes! Mesmo ele não jogando! Tá certo que o Hernandes não tem muito esse perfil de liderança, né velho? Eu acho que o Hernandes não tem esse perfil de liderança! Tá certo? E por isso que o Crespo... O São Paulo não tem nenhum líder! Não tem! Quem que é líder que fala no São Paulo? Não tem! Os caras que tinham que falar não falam que é o retardado Daniel Alves! O Juanfran fala em espanhol! Tem muito jogador burro, não entende espanhol! Tá certo? É o Luciano líder! Por isso que o Crespo pediu um líder dentro de campo! O Crespo pediu o Jeromel, o Cuesta, ou o Miranda! Eu traria o Maicon! Furo mesmo! Traria o Maicon! Casares! Traria o Maicon pra ser o líder desse time aí! Então deve vir jogador aí! Tá certo, turma? Então o São Paulo tá especulando! O Gregory do Bahia! O Adrielson do Esporte! O Canu do Botafogo! Diego Vaioles do Talheres! Tem mais três jogadores do Defensa e Justiça que o São Paulo também pediu! Um rapazinho que chama Brian Romero! Atacante também! Tá pra vir! E vai vir jogador aí, turma! Vamos se preparar! O São Paulo vai ter notícias todo dia! E os batidores de São Paulo tá todo vapor! E deve ter um investidor investindo em São Paulo! E quem sabe vai vir pra pintar o Diego Costa aí! Não sabe! Porque o salário do Hernandes é um milhão e pouco! Não vai ficar! Já é um gasto a menos! Juanfran também não vai ficar! Tem um monte de jogador que vai ficar! Trelles! O Carneiro também não deve ficar! O Rogas não deve ficar! Se o Daniel Alves não quiser jogar no lateral, parece que ele também não vai ficar! Tá certo? Eu acho que o Daniel Alves não deve ficar! Às vezes dá pra trazer o Diego Costa! Tem uma diferença, mano! O Diego Costa, ele é rastudo, atacante e tudo! Às vezes pode dar certo no São Paulo! Mas eu não quero festa! Não preciso fazer festa pro Diego Costa! Nada de festa no Murumbi! Nada de festa no aeroporto, mano! O São Paulo na época do Telê! Nesse time do Telê! Da era Telê! Esse time do Murici! Não tinha festa pra contratação de jogadores! Os caras vinham, jogavam e ganhavam a título! É isso que o São Paulino quer, velho! Tá certo? A gente tá cansado de jogador bunda mole! De fazer festa pra esses caras no Murumbi! E os caras debochar na nossa cara! Tá certo, velho? É isso aí! A verdade é essa! Então tá certão! É isso que eu tinha que falar, turma! É isso mesmo! É isso! É isso! É isso! Então São Paulo amanhã! Oito e meia da noite! Deve ser Thiago Volpi! Igor Vinicius! 59 dentro da boca! Bruno Alves! Que pra mim tem que sair! Arboledo! Que pra mim deve ficar! Arboledo e Maia com as águas! Seria uma boa! Reinaldo! Que pra mim deve sair! Luan! Que pra mim deve ser vendido! Daniel Alves! Se não ficar na lateral pode ir embora! Tá certo? É... Hernanes! Que vai sair! Gabriel Sara! O cagão! Pra mim pode ser vendido! Se não jogar ele vai jogar Vitor Bueno! Luciano tem que ficar! E o Carneiro! Que deve sair também! Deve ser esse o time! Tá certo, turma! Então Thiago Volpi! Igor Vinicius! Bruno Alves! Arboleda! Reinaldo! Luan! Daniel Alves! Hernanes! Gabriel Sara! Vitor Bueno! Luciano! E Carneiro! Pabllo! Igor Gomes! E o Juanfran estão suspensos! Graças a Deus que eles estão suspensos! É uma reforça pro São Paulo esses três não jogarem! Graças a Deus! E logo logo o São Paulo vai fazer a limpa desses bandos de bunda mole desse time! Tá certo galera? Bora então pro momento tamo junto! Saudações Tricolor! Quantos minutos? Nossa! 19 minutos! Demorou de novo! Bora pro momento tamo junto! Saudações Tricolor! Turma! Desculpa! Eu to enrolando no vídeo aí! Galera! Um abraço especial mano! Um abraço muito especial mesmo! Um tamo junto especial! Pro Otávio Serafim! Meu parceiro São Paulino! Trabalha comigo na IOC! Otávio! Tamo junto meu parceiro! Tamo junto! Foi um prazer te conhecer mano! Ter tua amizade agora! Você é um dos caras! Você foi na verdade! Um dos primeiros! Primeiro cara! Que conversou comigo lá na fábrica! Me deu boas vindas! Tudo! Me acompanhou! Tudo lá! Me conversa comigo! Tudo! Agora eu to! Porque eu sou um cara fácil de fazer amizade! Tá certo turma! Eu sou muito imperativo! Eu faço amizade fácil! Então agora! Os caras já me chamaram pra jogar bola! Mas o Otávio foi um dos primeiros caras que trocou a ideia comigo lá! Um abraço Otávio! Tamo junto sempre! E um abraço especial pro pai do Otávio! O seu Dalmo! E pra mãe do Otávio a Dona Sandra! Um abraço pro Dalmo e Dona Sandra! Pai do Otávio amigo meu! São Paulino! Um abraço! Tamo junto Dona Sandra! Tamo junto Dona Sandra! Tamo junto seu Dalmo! E um abraço especial pra Larissa! Parente do Otávio! Eu esqueci de perguntar pro Otávio se ela é irmã deles! O que que é? A Larissa! Um abraço especial! Larissa! Um beijo do louco São Paulino! Um abraço Larissa! Muito especial pra você! Boa semana pra todo mundo da família do Otávio! Bom domingo Otávio! Meu parceiro pro Dalmo! E pra Dona Sandra! Em especial pra Larissa! Um beijo Larissa! Um abraço pro Luiz Carlos Souza Meira! Um abraço Luiz Carlos Souza Meira! Tamo junto sempre mano! Pro Charles Vieira da Silva de Natal! Rio Grande do Norte! Um abraço pra todo São Paulino de Natal! Pra todo mundo de Natal! Tamo junto sempre mano! Um abraço pra Camila Barreto! Pro Miro! E pros filhos dele! Carlos! Pro Carlos Miguel! E pro Luiz Henrique! Um abraço Camila Barreto! Pro Miro! E pros filhos! Carlos Miguel e Luiz Henrique! Tamo junto sempre mano! Um abraço! Pro Ismael lá do Grupo Diretoria Tricolor! Um abraço Ismael! Tamo junto sempre mano! O Ismael tá sempre acompanhando! Saudações Tricolor! Pro Evandro Ferreira! Tamo junto! Evandro Ferreira! Tamo junto sempre! Saudações Tricolor! Pro Miguel! Pro Cadu! Pros filhos do Gilmar de Sussu... Sussu Arana Bahia! Um abraço Gilmar de Sussu Arana Bahia! E pros seus filhos Miguel e Cadu! Tamo junto sempre! Saudações Tricolor! Então é isso turma! Fiquem com Deus! Amanhã a gente volta em clima de carnaval! Tá certo? Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Deixe seu like! Compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu gostosinho aí! Compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu like! E deixe seu comentário! Quanto vai ser o jogo de São Paulo amanhã! E outra! Ative o sininho que amanhã a gente volta com o pós-jogo! Se Deus quiser! 1x0 pro São Paulo! Suado! Gol do Luciano! Clima de carnaval! Olha o Louco São Paulino! Carnaval dedicado! Boa! Boa! Vem direto pros seus braços! Um abraço turma! Saudações Tricolor! Bora galera! Olha isso aí! Gritmo de carnaval! Bote sua fantasia de pavão aí! E vai curtir em sua casa! Beleza galera! Saudações Tricolor! Fique com Deus! Se inscreve no canal do Louco São Paulino! Porque eu, Sene, Juvenal e o Buleco amanhã nós estamos de volta pra falar do jogo de São Paulo! Se Deus quiser a primeira vitória do Tricolor! Um abraço turma! Fique com Deus! Bom domingo! Tchau! Tchau!